Mais de 300 medalhas no currículo e dona dos recordes dos 100, 200 e 400 metros rasos. Vamos ver se vocês adivinham de quem eu estou falando, ela que está hoje aqui disfarçada de torcedora. Bom, vamos revelar. É a Terezinha Guilhermina, que já compete amanhã aqui em Londres. Terezinha, como é que está a sua expectativa aqui para essas Paralimpíadas? Eu acho que superação é a palavra para essa Paralimpíada. Estou bem preparada, graças a Deus. E pretendo fazer a festa naquele estádio que eu acabei de visitar. Adorei toda a torcida, estou bem motivada. E pretende até quebrar o recorde paralímpico, né? A meta é essa, o recorde paralímpico eu não abro mão. Eu tenho recorde mundial, mas não foi batida em Paralimpíada. Pretendo superar as minhas marcas nessa competição e ter realmente os recordes paralímpicos. A expectativa é conseguir ainda mais via... é conseguir sensibilizar o Ministério para que o atleta guia do deficiente visual, do cego em especial, seja reconhecido também como atleta. Porque eu sou uma equipe, eu não conquisto as minhas medalhas sozinha. Eu não preciso de um guia, dependo dele. E graças a esses títulos sou o melhor do mundo sim, mas tenho o melhor guia do mundo, sem dúvida. Então falando em guia, vamos chamar aqui o Guilherme Santana, que é o atleta guia da Terezinha. Guilherme, explica pra gente qual que é o papel do atleta guia, como é que é esse trabalho? O papel do atleta guia é fazer com que o atleta possa correr em linha reta, para que sem o atleta guia o atleta não possa correr, né? A gente fala que é uma equipe, né? O esporte individual não passou a ser de dó para ser em dupla, em equipe. Esse é o papel do atleta, contribuir à ajuda do atleta com deficiente visual. E você também se sente um recordista, então, medalhista. É, eu faço parte dessa equipe, eu torço muito com a Terezinha, sou fã número um dela. Aí na pista a gente é um só e vibra junto, comemora junto, isso é muito legal. Terezinha, agora deixa uma mensagem lá para o Brasil, para as pessoas com deficiência, que muitas vezes têm dificuldade de vencer esses obstáculos. Você que começou aí sem nenhum tênis para treinar e hoje já é recordista mundial. Que mensagem você deixa para essas pessoas? A deficiência não pode te impedir de sonhar. E você não pode se contentar apenas com sonhos. Busque, se você é capaz de sonhar, você é capaz sim de realizar. Independente da alimentação que existe, existem pessoas e oportunidades que podem surgir para que os desafios sejam quebrados da deficiência, de todo o preconceito. Quem quebra preconceito somos nós. Então vamos, gente, fazer isso dia após dia na nossa vida, independente da deficiência que a gente tem. Obrigada pela entrevista e podem continuar então aí na Torcida pelo Brasil. De Londres, Ana Gabriela Salles. De Londres, Ana Gabriela Salles.